E aqui é a escola favorita. Bom, estamos aqui. Mas que horror aqui. Nossa, baratas, nojentas, é tudo quebrado. Eu não quero morar aqui. Olha só que barata enorme. Tá aqui na minha cama, mas eu já sei o que fazer. Eu vou pedir novo móveis. E eu vou ter um quarto assim. Olha o Wednesday, como é bonito. Nossa, tanto brilhante. Posso ficar cega. Tira isso de mim. Meu quarto vai ser assim. Nossa, que chato. Fecha. Isso é estiloso. E eu vou comprar um monte de coisas. Uau, eu vou abrir. Acho que é o meu pedido. Venha cá. Uau. E essas minhas prateleiras. Boa tarde. Pode entrar. Tô tão feliz. Uau. Olha só que prateleira. Branca e dá pra colocar muita coisa. Nossa. A cama para a mademoiselle tá pronta. E os brinquedos aqui. Últimos toques. Vamos colocar esse peixinho. E pendurar o quadro. E pendurar o quadro. Almofadas na cama. Pronto. Legal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Vocês são ótimos. Isso. Exatamente. Agora é meu quarto maravilhoso. Tô tão feliz. Chega. Eu tô indo no mundo de bondade e cores. E eu vou fazer tudo sozinho. O que? Estrela legal. Acho que vamos dividir assim. O que é isso? Não entra no meu território. Coisa. Traz a caixa. Rápido. Temos muita coisa pra fazer. Finalmente. Vamos tirar a tampa. E aqui. Isso que vamos precisar. Isso eu vou utilizar depois. E agora eu vou pegar isso. Coisa. Entra. E traz. Foradeira. Vamos. Agora vou fazer tudo. Aqui. Parafuso. Mais um. Pronto. Eu sou um mestre. Coisa. Me dá isso. Obrigada. Agora eu vou fazer uma cortina. Aqui na cama. Alguns toques. E pronto. Eu vou pegar as folhas. E vou colocar aqui. Eu também quero. Aqui. E... Coisa. Vai pra lá. O que que é? Você ficou presa? Sempre. Bom. Eu vou cuidar disso. E você? Pode passear. Vou pegar a centepone. E vou colar aqui. Assim que eu queria. Agora falta colar o último pedaço. Mas claramente falta alguma coisa. Coisa? Você está bem. Tem razão. Preciso de uma lata de spray. Preto. Ah, sim. Vai pintar a parede. Vamos deixar tudo perto. Nuvens cinzentas animam. Ok. Quarto lindo, escuro e brilhante. Que medo de olhar. Um pouco de decoração. Lindas coisas pretas. E um globo. E aqui eu vou pendurar meu balanço sombrio. Estou feliz porque eu sou um gênio. Tam, tararam, tararam, tam. O que sons terríveis? Não conseguiu ver música. Wednesday. Está jogando. Então vou pegar meu alto-falante e microfone. Sim. Ótimo microfone rosa. Eu vou cantar minha música favorita. Agora vou configurar isso. Lalalala. Então, então. O que há? Ah, já sei como eliminar a interferência. Eu amo música alta. Ei, por que a luz apagou? O que aconteceu? Eu vou dançar minhas danças favoritas. Danças escuras. Ah, então. Isso é o motivo. Ok, espere um minuto. O que? Luz de novo? Bem feita. Pronta? Coisa. Algo deve ter decidido. Avança. O que? Não. Notou que essa alavanca. Não vou deixar solta. Deixa em paz. No bom sentido. Não. Ups. A coisa caiu no aquário. E está se afogando. Calma. Sem drama. Estou indo atrás de você. O que que há? Ei, afogou. Para de ficar em pânico. Não se afogou. Vou tirar. Ai, estou feliz. Que coisa foi salva. Desprecisei minhas mãos. Que cubo de rubo legal. Consegui dobrar. Mas quero comer alguma coisa. Talvez vou pedir algo gostoso. Ok. Legal. Já vão trazer. E por enquanto... Uau. De novo. Uhul. Meu pedido. Olá. Por favor. Entre. Vamos lá. Aqui. Coloque minha geladeira. Adeus. Ai, que lindo. E tão brilhante. Vamos ver. Sim. É isso que eu pedi. Minhas marmeladas favoritas. Oh, sim. Tão deliciosos. Docinhos. Yummy, yummy. Yippee. Eu também quero comer. Coisa. Tô com fome. Traga-me algo. O que você está carregando aí? O que que é isso? Espero que suco de tomate. Hum, nada mal. Tão saboroso. É exatamente o que eu preciso. Olhos de marmelada. Adoro. Oh, eu inventei alguma coisa. Acho que vou brincar com o Enid. Enid? Gostoso. O quê? Que horror. Eu amo olhos. Wednesday, que horror. Eu terminei estes e agora vou pegar os seus. Você me assusta. Sim, brinquei com você. Bom, tudo bem. Não é nada engraçado. Vou terminar. Minha marmelada. Uau, eu tenho tudo para a discoteca. A bola de espelho. Tão legal. Eu vou dançar. Até de manhã. Tá dando tanta luz. Vou colocar aqui. Chiquérrimo. E nisso, minha lâmpada. Vou colocar aqui. E tudo isso. Vou ligar. Super discoteca. Vou chamar amigos. Olá, olá. Eu quero fazer uma discoteca. Venha. Uau. Tô correndo. Olha, amigos. Como é legal aqui. Vamos fazer um selfie. Oh, tenho uma bola de cristal aqui. Legal. Vamos colocar nas redes sociais. E mais um selfie. Nossa, uma festa. Danças. O que está acontecendo lá? Que assustador. Mas vamos dar uma olhada com calma. Com bastante cuidado. O que vocês precisam? Ah, fantasma. Vamos fugir daqui. Prefiro sentar sozinha. Me desculpe por te incomodado. Eu tenho um espelho e um batom rosa legal. Agora vou me pintar. Sim. Agora é bem mais bonito. Oh, Coisa. O que você está fazendo? Aqui? No fingerboard? E aí? Tá bem? Você está machucado? Vai pra casa. Ok. Tchau. Preciso terminar meu romance dentro do prazo. Nesta muito pouco. Mais alguns capítulos e posso mandar para a editora. Coisa, sai de perto de mim. O que você precisa? Please. Ok. Vamos ver. Não, Coisa. Não tenho tempo. Deixe-me em paz. Foi. Vai. Caminha. Que sombras brilhantes legais. É. O que há? Coisa. O que aconteceu? E ela te expulsou? Ei, pare. Deixa meu cabelo. O que está acontecendo? Por que me distrai? De novo? Coisas de coisa? Preciso parar com isso. Venha aqui, seu bastardo. Agora, vamos colocar em uma gaiola. Por ser pensando no seu comportamento. Tadinho. 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 Solta ele. Ele é tão fofo. Tadinho. 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 Novamente vermes! Isso não! Eu já estou chata! Até no meu cabelo eles entraram! Isso tudo tem que acabar! E você pode ter mais cuidado? Um dos seus vermes quase caiu no meu bolo! Que bom que você comeu tudinho! Agora ficou apenas as minhas gosmas! E realmente eu vou decorar isso muito bem! E eu tenho certeza que eles vão decorar melhor o bolo de todos! Apenas só que deixei ele mais bonito! E olha como ele ficou! Isso parece realmente muito bonito! E como isso é tão delicioso também! Você nem imagina! E eu estou pronta para comer tudo isso de uma vez! Você realmente não imagina como eu estou sentindo! Kate, você poderia talvez me convidar também? Pelo menos para um pedacinho! Por favor! O que você quer? Você nem se quer por de esperar por nada! E eu não esperava uma outra resposta! Mas não faz mal! Agora eu vou ensinar para você uma lição amiga! O que é isso? Você quer roubar? Eu realmente posso me livrar de você! Agora veremos quem vai vencer nessa luta! Então você vai se defender! Você tem que defender isso! Eu consigo lutar assim! Então sim! Isso é horroroso! Você luta muito bem! E graças ao bolo eu estou pronta para tudo! E eu perdi! Eu sou tão triste como eu não consegui vencer o bolo! Eu realmente vou lembrar isso de você! Realmente eu tenho um novo plano! Ei, o que você está fazendo, Mila? Agora é assim! Todo bolo pertence a você! Ei, tudo bem? Isso realmente faz bem! Eu realmente estou pronta para rodar como a primeira! Oh não! Eu sou tonta! Então, isso o que é? Isso não pode ser! O que é isso? Pimentas? Finalmente você saiu com uma coisa muito nojenta! E veremos como você vai gostar disso! Espero que eu realmente estou uma boa coisa! Você teve sorte com as lindas? Isso não é justo! E por que não? Está tudo justo! É assim que o destino decidiu! Olha como essa lindas realmente faz muito bem no meu bolo! Oh sim! Isso é melhor que qualquer coisa! Eu realmente me lembro de outros bolos! Eu também quero experimentar! O que é? Você não compartilhou nada comigo! Eu também não vou compartilhar contigo! Que louca! Você quase me machucou! Mas agora você definitivamente vai comer o seu bolo sozinha! E por que eu tenho que comer com esse garfo? Realmente eu posso comer com as mãos! E realmente vai ser mais delicioso e rápido! E de qualquer forma eu posso comer isso com as minhas mãos! Eu apenas imagino como isso vai ser muito delicioso! Não é um bolo, mas sim um sonho! Ei, você está certa! Mas apenas tem um defeito! Acabou muito rápido! E deixou apenas um olhozinho! E se eu pegar esse logo no ar e comer? Oi, não! Isso caiu! Eu não consegui! Como eu não consegui? Isso realmente é um bom presente! E eu não esperava como isso era tão delicioso! Agora você tem que comer o seu bolo com pimentas! É, obrigada por me lembrar disso! É, tudo bem! Vamos começar logo decorando! Primeiramente eu tenho que decorar tudinho! Parece que não está saindo muito mal! Olha como fica agora tão bonito! Agora saberemos como é o sabor dele quando você vai comer! Talvez você poderá não falar disso! Parece que eu realmente não vou ficar bem com isso! Mas eu tenho que provar! Eu realmente estou sentindo a pimenta! É! Eu não gosto disso! É porque você comeu tão pouco! Mas tem que comer mais! E sim, isso realmente não é muito bom! Mas eu não consigo fazer nada! E eu não terei pena de você! Tem que comer tudo até o fim! Pronto! Espero que realmente você esteja feliz! Oh não! Parece que agora eu vou ter um incêndio! Mãe! Eu estou pegando fogo! Socorro! Parece que eu estou queimando todinha! E parece que eu tenho uma ideia de pagar esse fogo! Segura-se que eu vou ajudar você! Ai, como agora eu me sinto bem! Obrigada! Agora chegou a minha vez de poder rodar isso! Então, que eu tire cactos? Isso sim é horroroso! É, isso parece ser melhor! Mas como eu vou comer isso? Segundo! Talvez isso for um erro! E o erro para eu não sinto errado! Ah, tudo bem! Tudo bem! Eu não vou fazer nada de mal! E talvez você não possa me enganar mais! E agora é isso! Eu tenho que rodar! Espero que eu realmente tenha uma boa coisa! Boa! Chicletes! Eu realmente gosto disso! Nossa! Você teve tanto deles! Você provavelmente poderia compartilhar comigo para eu provar? É claro que não! Eu realmente quero provar isso todinha! Eu acho que se eu misturar um pouquinho de cores vai ficar ainda mais bonito! E como o cheiro é tão bom, eu realmente quero comer logo! E parece muito gostoso! Eu também queria receber um bolo assim! É, tudo bem! Mas eu acho que eu não posso usar todo o chiclete! Eu posso provar um pouquinho também! É sim! Você está certa! Olha! Parece que eu tive um coração! Nossa! Isso é incrível! Muito fofo! E eu acho que realmente vai ficar bonito se eu também o decorar no bolo! Isso é genial! Você realmente está fazendo muito bem! Você é uma decoradora incrível! Obrigada! E finalmente chegou o momento incrível de todos! Agora eu posso provar o que eu realmente tive! Eu realmente imagino como isso é tão delicioso! Oh, sim! Você está certa! Isso é por cento! Eu realmente não consigo parar até comer isso tudinho! Kate, você realmente poderá comer isso com as mãos? Isso não é só boa maneira! É, por favor! Você apenas está com inveja de mim! Oh, eu realmente esqueci que com o chiclete eu posso fazer uma bexiga gigante! Talvez você possa parar aqui! Isso realmente está me assustando! É muito grande! É, tudo bem! Eu realmente posso resolver isso! Desculpe! O que você fez, Mila? Por sua culpa eu estou coberta de chiclete! Isso não é bom! Você mesma é culpada! Eu pedi pra você terminar! Oh, não! Oi! Isso realmente dói! Eu não consigo comer isso! Pense no que você quiser! Isso é o seu problema! E aí eu tive uma ideia! Talvez eu possa tirar essas espinhas! Não, eu acho que essa tesoura não vai ajudar! Talvez algo mais pequeno! Isso também não é muito grande! E isso sim, eu acho que dessa forma vai funcionar! Então temos que tirar essas espinhas! Agora vamos tirar todas de uma vez! Então, esse plano é realmente muito bom! Genial! É, obrigada! E espero que realmente agora eu possa comer isso! Mas por que está demorando tanto? Eu já estou dormindo! Ei! Acorde! O que você fez? Isso é realmente doloroso! Agora você tem que comer o bolo! É, e eu sei! Mas agora eu tenho que apenas ralar isso! Apenas tenho que usar o ralador! E vai ficar mais gostoso! Apenas olha como isso ficou! Isso realmente deu bem! É, eu estou feliz por você! Mas agora você sabe como o sabor dele! Cactus realmente não é muito bom! Mas não saiu muito mal! É sim! Onde estamos? Bom, eu quero primeiro abrir meu prato! Uau! Kinder Surprise! E você? Eu também tenho a mesma coisa! Estranho! Concordo! Mais! Que bom que temos sorte! Adoro chocolates! Acho melhor sobremesa! Olha pra onde você está jogando! Desculpe! Me empolguei com minha comida! Mal posso esperar pra prová-lo! Uau! Dentro tem as balinhas! Preciso colocar bem na minha boca! Nossa, divino! Combinação perfeita! Chocolate com chocolate! Quero mais! Uau! E aqui tem marmelada! Toda vez uma surpresa agradável! Bom! Vamos ver! Uau! Galinhas de chocolate! Isso é maravilhoso! As surpresas são melhores cada vez! E você está olhando o quê? Olha os seus ovos! Eca! O que é isso? Ovo cru de verdade? Não esperei! Come tudo! Acho que aqui tem algo diferente! Oh, não! De novo! Eca! Horrível! Odeio ovos! Ok, já entendi! Você tá azarada! Olha só! Eu tenho... Porção de balinhas! E eu inventei algo! Vou jogar e pegar com boca! Compartilha comigo! Ai, doí eu! Podia falar não! Bom, já sei! Como vou me vingar? Vou colocar ovo de verdade pra Suzy! Vejo que você tá invejando! Tá na hora de aceitar! O que que é isso? Não! Parece de chocolate! Que horror! Eu sei que você cuse isso! Você cuspiu a mim! Isso não é tudo! Come! Sabe? Eu tenho um plano ideal! Acho que combina... Pensa a roupa comigo! Não entendi o que você quer fazer! Eu vou fazer omelhete! E você vai ficar com inveja! Oh, sim! Olha que aroma! Não vou compartilhar com você! Nossa, Bia! Que você sabe cozinhar tão bem! Mas eu acho que você não vai conseguir provar! Eu vou atrapalhar! O que que você tá fazendo? Suzy ou não? O ovo caiu bem no meu rosto! E aqui são novas porções! Quem vai começar? Sou eu! Uhul! Uau! Uau! Uma garrafa de Coca-Cola! Bem feito! E você? Eu também tenho cola! Acho que uma das garrafas é de chocolate! Que estranho! Eu não consigo! Talvez com dentes? Uau! Garrafa de chocolate! Tenho sorte! Legal! Talvez eu também tenho! Não! Uma cola comum! Mas ela continuou gostosa! Deixa eu ver! Dentro não tem nada da minha garrafa! Oh, sim! Chocolate! Líquido! Isso que eu sonhei! Um sabor incrível! Não consigo parar! Que bom que terminou tão cedo! Você deveria te ver! Você? Nossa, toda sujinha! Uau! Eu tenho bastante chocolate aqui! Eu posso comê-lo! O que você tá fazendo? Quanto faz! Importante que é gostoso! Como não consigo pegar minha nariz? Assim melhor! Bravo, Suzy! Esqueci da garrafa! Também consigo comer porque é de chocolate! Oh, sim! Mas é muito gostoso! Não vou parar enquanto não vou terminar! Deixa um pouquinho pra mim! Quero prová-lo! Tô salivando aqui! O que que você quer? Nem pede! Esse truque não funciona comigo! Somos amigas! Mas tudo bem! Eu tenho Coca-Cola! Acho que você pode compartilhar comigo! Você tá certa! Por que não? Olha, tem algo dentro! Aonde? Aqui! Sua boba! Enganei você, Suzy! E você acreditou? Isso não é justo! Não pode ser assim! Acho que vou perdoar! Claro que não! Eu tenho mentas! Acho que ele tá na hora! Todos nós sabemos o que vai funcionar! Como se vamos colocar dentro da cola? Olha! O que que é ali? Bom, pronto! Suzy não tem nada lá! Ah, o que que tá acontecendo? Por que a cola tá explodindo? Oh, não! Situação saiu do controle! Vamos continuar? O maior prazer! Não acredito! Pimenta chile! E também não esperava disso! Comece você! Claro que não! Eu recuso comer isso! Então, boa sorte! Ok! Já que você tá insistindo, você é a primeira! Que sabor gostoso de chocolate! Que sorte! Um segundo! Então, pimenta de verdade? Sobrou pra mim! Desculpa, não consigo compartilhar com você! Sobrou um pedacinho! Sim, isso foi perfeito! Agora é sua vez! Tô com medo! Odeio coisas picantes! Ei, pra que você jogou em mim? Eu simplesmente queria te assustar um pouco! Eu já estou assustada! Não precisa colocar! Vai em frente! Não perde tempo! Come on! Você tá certa! Deseja boa sorte pra mim! Não é nada picante! Até adorei! Pronto! Ei, cuidado! Você bateu na minha testa! Oh, não! Pegando fogo! Acho que alguém... Não entendeu! Vamos colocar um pouquinho mais! Aqui! Toma! Obrigada, água! Vai me ajudar ou não? Isso é tabasco! Você me enganou! Ajuda! Tô indo pro espaço! Uau! Aqui é lindo! Mas não tô me sentindo bem! Boa viagem, Silvio! Isso não! Eu vou cair! Ajuda! Você me machucou! Desculpe, isso foi sem querer! Vamos começar com batatas fritas! E isso realmente é fácil! Eu farei isso! Então eu quero aprender a cozinhar! Então, como todas estão preparando as batatas, melhor eu acho preparar o olho! E eu tenho que preparar muito mais! Então, vamos colocar no máximo! E agora, como o olho já está quente, vamos preparar as batatas! Não! Pare com isso! Oi! Isso está soltando pra mim! Socorro! O que você fez? Por sua culpa, a gente quase queimou! O olho você tem que colocar com muito cuidado! E depois disso, você tem que acrescentar as batatas fritas! E não é tão difícil! Batatas fritas estão prontas! Agora somente falta acrescentarmos um pouquinho de olho! Batatas fritas? Isso realmente não é muito comum! E eu realmente preparei uma batata fritas normais! E isso não é tudo! E agora, nas batatas fritas normais, eu vou acrescentar um pouquinho de rolinhas! E eu tenho que fazer isso em uma rodela! Vamos acrescentar o molho! E claro, também vamos acrescentar algumas folhas verdes! E isso cheira tão bem! Claro! E isso não é tudo pra mim! Por que que eu não posso acrescentar aqui algumas coisas doces? E dizem que isso realmente funciona muito bem com o molho de morango! Ok! Isso sim! E eu vou começar com as batatas fritas que estão no meio! Hum! Hum! Vovó! Isso é muito delicioso! Oi! Eca! Isso realmente eu não posso continuar a comer! Sei daqui! Por favor! Eu não gostei! E isso sim! São mermeladas? Isso é doce! Agora eu não sei qual dos doces eu tenho que escolher! E eu acho que a da vovó vai vencer! Boa! E dessa vez as tarefas serão um pouquinho mais difíceis! Vocês precisam preparar sushi! Isso será feito! E isso realmente vai ser bem feito! Sushi? Xuxi? Sim, claro! E eu não sei como se pegar pra você numa língua diferente! Sim, eu mesma vou me virar com esse sushi! Então, o que eu preciso acrescentar? Um sushi normal não é assim tão divertido! Melhor a gente fazer um sushi de doces! E primeiro eu tenho que acrescentar esses doces com mermelada, e um pouquinho de chantilly, e agora as gomas! E isso está muito bonito! E finalmente a gente não pode se esquecer de acrescentar um pouquinho de chocolate! Muito bem pensado, Anitinho! E daqui a pouco também terei um sushi muito interessante! E o mais importante, eu tenho que repetir como a chefe está fazendo! Mas por enquanto não é tão difícil! Você disse que nada é tão difícil? Então veremos como você realmente vai se dar com seu sushi! Vamos acrescentar um pouquinho de molho! Eu consigo! E não é tão difícil assim! Como isso se chama? Abacate? O mais importante, você tem que enrolar! E você realmente, vovó, não vai conseguir nada! Agora sim! Está perfeito o sushi! Que horror! E eu não pensei que isso realmente fosse tão difícil preparar um sushi! E agora está na hora de nós acrescentarmos o peixe! O mais importante é cortar muito bem o peixe! Espero que isso seja muito bonito! E nunca se esquecer do molho! Peixe, você disse? É, tudo bem! Então vamos fazer isso! E está pronto! E espero que seja muito gostoso! Nossa! E realmente ela saiu muito bem nesse sushi! E eu também pensei numa outra ideia perfeita! Por que que eu não posso preparar um sushi direitamente de um pepino? Isso vai ser muito bonito e saudável! E nojento! E isso porque você disse que pepino realmente é muito saudável! Vamos apenas acrescentar o arroz lá dentro! E isso realmente não é apetitoso! E espere um pouquinho! Isso não é tudo! E agora sim! Olha como isso está tão bonito! E o que que é isso? Eu nunca vi um pepino assim tão verde! E eu não quero comer isso! E isso? São sushi doce? Eu vou provar logo com prazer! Hooray! Aham! Isso é delicioso! Mas realmente não é tão apetitoso! Agora falta o último! Isso sim! É um sushi verdadeiro! E também o sabor é verdadeiro! Esse sushi venceu! Obrigada! Isso realmente já estava visível! E espero que dessa vez você consiga preparar isso! Eu já ouvi que realmente tem que começar com os ovos! Eu acho que com eles eu não terei nenhum problema! Vamos acrescentar um pouquinho de açúcar! E agora vamos mexer um pouquinho! Legal! E agora acrescentamos a farinha! Oi, oi! Parece que eu vou espirrar! E isso realmente você precisa! Nada de mal! A gente vai continuar! Oh, não! Parece que eu acabei toda a farinha! E agora deve ser feito desse jeito! E o mais importante é mexer! E agora minha colher está pronta! Vamos logo colocar no fogo! Essas serão as panquecas mais deliciosas do mundo! Oh, sim! E o sabor sabe muito bem! E agora eu tenho que acrescentar no fogo! E espero que com essa massa realmente saia muito bonito! Todos acrescentaram açúcar? Mas eu realmente não vou acrescentar açúcar! O mais importante é eu vou acrescentar um vegetal! E não é desse jeito! Eu realmente vou fazer uma coisa mais diferente! Gente, eu tenho que ralar muito bem esse pepino! E está pronto! E agora vamos acrescentar aos ovos! E claro, a farinha! Vamos mexer isso muito bem! E vamos acrescentar algumas folhas verdes! Folhas verdes? Que horror! E talvez desse jeito vai ser muito mais saudável do que o vosso! E agora sim! A gente vai acrescentar isso no fogo! E não podemos nos esquecer do tempo para que isso não queime! Ah, sim! O tempo realmente é muito necessário! Oi! Oi! Esse tempo realmente não saiu muito bem comigo! É a minha comida queimou! É, mas não faz mal! E isso não vai ser muito visível se eu acrescentar com algumas coberturas por cima! Vamos acrescentar o chantilinho morango! Então, deu certo! Deu certo! E eu com minhas panquecas vou acrescentar um pouquinho de molho doce! E esse mel realmente vai ser muito bem! Como isso parece tão bonito! E eu vou acrescentar aqui salsas! Nossa! Eu sou tão ansiosa para provar! Eu vou começar com esse daqui! Oi! Isso realmente não esqueceria muito bem! E agora eu não vou comer isso! E isso que é? Eca! Isso realmente saiba com mais vegetais! Eu odio! E isso sim, realmente eu quero comer! Parece delicioso! E sim! Isso que eu queria! Vovó, você venceu! Boa! Eu realmente sabia que poderia vencer! E por último, eu quero beber café! Ok! Isso vai ser feito! Isso é fácil! E agora na minha cabeça logo eu tive uma boa ideia! Vamos fazer um café diferente! Gente, eu não quero café quente! Então vamos fazer o café fresquinho! Primeiramente a gente precisa de mais gelos! E agora vamos acrescentar um pouquinho de chocolate! E claro, não podemos nos esquecer do nosso café! E isso realmente é muito delicioso! E também não podemos esquecer do cocktail twist! Isso realmente vai ser muito bom! E vamos misturar um pouquinho como se fosse no lugar do leite! E eu realmente vou preparar um café mais comum! Eu vou acrescentar água quente e misturar muito bem! Eu sei que a minha neta gosta sim! E eu acho que já está pronto! Vamos acrescentar! E agora por cima, eu acho que vai ser melhor com chantilly! E falta apenas o último toque! Os biscoitos! E uma barra de chocolate! E claro, não podemos esquecer da palhinha! Oh, vocês são tão chatos! Então, está na minha vez de preparar isso! Com a ajuda dessa balança, eu vou preparar tudinho com seus tamanhos ideais! E isso realmente é o que eu preciso! E com a ajuda desse frasco... Eu vou misturar tudinho juntos! Observem e aprendam! E agora é apenas isso que eu preciso! Acrescentar com água quente! O que é isso? Café feito desse jeito? Perfeito! E agora eu tenho que acrescentar na minha xícara! E leite para o café? Eu também farei isso! Segundo as regras, a gente não pode esquecer de decorar! Observa como isso vai ser tão bonito! Então, eu vou começar com o café do meio! Vovô, isso realmente eu nunca gostei disso! Isso é horroroso! Ok! E esse sim, esse café realmente eu gosto! É delicioso, mas um pouquinho amargo! E falta apenas o último candidato! Oh, sim! Isso realmente é muito legal! Mano, você venceu! Ouro! Tchau, tchau.